Como já diria o funk carioca, rap do centenário, em homenagem aos 100 anos da fundação do Flamengo, de Júnior e Leonardo, no Mundial conquistado no Japão, o Flamengo tinha uma grande seleção, o goleiro Raul, que entrou para a nossa história, Leandro, Marinho e Moser, também não sai da memória, Andrade, Adilho, Nunes, Tita, Júnior e o Lico, trouxeram o nosso caneco junto com o Galinho Zico. Fato curioso é que no ano dessa música, o Flamengo acreditou ter montado um outro grande time, capitaneados por Romário. Porém, muito ironicamente, nos seus 100 anos de história, em 1995, no ano do badalado centenário do clube urbano, o time presidido por Clever Leite só decepcionou. Embora a diretoria do clube tenha investido alto na formação da equipe, contratando a linha de Romário e de muito, o time da Gávea não conquistou nenhum título e quase foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato brasileiro. A melhor colocação da chamada Seleflar, nome dado pela torcida na época, foi o segundo lugar da Super Pop. O Flamengo perdeu o título para o Independiente da Argentina, diante de quase 100 mil torcedores do Rio de Janeiro no estado materno. Contrário a essa lembrança tenebrosa para o Rio de Janeiro, o time de 81 era um super time, acostumado mais a ganhar do que a perda. A história desse time não sai da cabeça de muita gente, e não é pouca gente não, já que estamos tratando de uma das maiores socias do mundo. Aquele Mundial teve o recém-casado Adilio, marcando um dos três gols na final. Zeke Nunes recebendo o carro Toyota de Prêmio, por serem respectivamente o craque e o ativeiro do jogo. Uma viagem a Dizem, na preparação e até o hino da história de Samu como inspiração para o Feifo e a relegação do Rio de Janeiro. Um fato que é bem lembrado que o parque do Rio de Janeiro é o famoso soco do jogador do Flamengo em Selma, no jogador do Pongelua, no final da Libertadores. O que é isso? Aplausos Boa noite. 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 Vou revés essaémentia e o seu fogo bem real, vou revés essaimação, essa volta que eu tive um fogo da loja, vou revés essaémentia, trouxa roxo my toes do Nascimentoann on Park La Fista everyone! Eu acho que eu sou os caras forneces, ... É tipo ballam sapiens. No bate e rebate o Adilio chegou. 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 Vamos lá mesmo, vamos ser campeã de paz. Vamos nessa, Galinho. Martinho Zico, o fio tem Sameli. Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo. Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo, vamos lá mesmo. Na lei areia, na lei do senhor, da vida sem o daquilo É que o tempo, o seu tempo, o nosso país, seja roda É que o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo do mundo E o tempo, 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 o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Libertadores é uma guerra Você tem que estar preparado Para essa guerra Era muito difícil, né? Você, no time brasileiro Conquistar Libertadores Naquela época Por várias razões Não tinha aquela ânsia maior De conquistar uma Libertadores Não deixava um pouco de lado E o Flamengo se precaveu bastante a respeito disso tudo. A diretoria fez um trabalho muito bom, dando a tranquilidade para a gente disputar, desenvolver o nosso futebol. Mas eu lembro que quando saíram os grupos, eu achei o grupo do Flamengo um pouco forte. Principalmente tratando que tinha duas equipes fortíssimas, que eram o Atlético Mineiro. E o Olímpico, né? Mas sabíamos que o diferencial da balança seria o ferro mesmo, onde a gente conseguiu duas grandes vitórias. Depois que a gente viu, a gente já ficou nessa fase que foi a fase mais complicada que a gente achava. E depois a gente pegou o Deportivo Cali e o Jorge Wilson. E os dois jogos fora, que a gente estava pensando em, de repente, ganhar um e empatar o outro. E ganhamos as duas partidas e viemos para fazer esse dia aqui no Maracanã. Dificilmente a gente perdia jogos no Maracanã. Era quase que impossível, né? Até porque aquele grupo, com a torcida, existia uma química muito grande, sabe? E não foi diferente com o Deportivo Cali, entendeu? Foi um jogo muito legal. O Zico marcou dois gols, né? O Chiquinho, jogador que tinha uma habilidade pela ponta também. E a gente estava aquele suporte ali, lá de 1,5, juntamente comigo, a gente, fazer aquele suporte ali. E o time caninhava só pela vitória. No final contra o Coppelu, a gente não tinha muita informação do time. A gente sabia que era um time nunca derrido, a gente tinha que trabalhar muito duro. O primeiro jogo foi aqui no Brasil. Nós damos de 2x1, vamos reduzir. Um jogo tranquilo, entendeu? Em casa, com a nossa torcida, nação rubulana em cima. Não tinha mistério. Sabia que a gente tinha que vencer o jogo com maior tranquilidade. Sabia que a gente tinha que correr muito. Não correr um pouquinho mais, não correr muito, né? Está todo mundo bem. Todo mundo tinha a consciência que nós tínhamos que vencer. Principalmente dentro do Maracanã. E sabíamos que a gente ia fazer um bom jogo. Ia fazer um bom jogo e íamos vencer. Eu devia ter vencido um pouco o placar mais elástico aqui para sair o segundo jogo mais tranquilo. Mas não deu, não foi possível. Até porque o Coppelu era um time forte também, era um bom time. O primeiro gol foi Zico bem marcado, né? Adiantei um pouquinho mais. Ele veio já naquela velocidade dele. Ao fiz o pivô, foi que fez naquela arrancada, ele de gol e fez o gol. Fez muitos gols assim naquela arrancada. Quando ele estava arrancado, ele pegava a bola e a perda do gol se deixava. O Zico era ótimo, era excelente, magnífico, mas no mínimo bom. Ele foi muito decisivo e a gente sabia que podia contar com ele. Depois veio o segundo também com um ótimo pênalti em cima do Lee. A gente fez um, dois a zero e estava com controle absoluto do jogo, quer dizer, ou pensando que estivesse, né? Estava tranquilo, a gente estava com busca de um terceiro gol para não dar mais tranquilidade para o jogo de volta. De repente, para surpresa, a gente levou um gol e acabou dois a um e aí a preocupação voltou toda para o nosso lado. Como é que vai ser esse jogo lá? E aí nós fomos para a batalha e a batalha foi difícil. Para eles era uma guerra, virou morte para eles. Fomos muito intimidados na chegada, aeroporto, hotel, no próprio campo. Jogavam garrafas no campo, eu lembro que na minha lateral ficava com o caco de piso. Foi criado um clima de guerra. Eles sabiam que a única forma que eles tinham de igualar o jogo seria dessa forma, com muita pressão, sabe? A pressão fora de campo, a pressão dentro de campo. Era a forma que eles tinham para equilibrar esse jogo. E foi um jogo muito disputado, muito catimbado, sabe? Bem a nível de libertadores mesmo, sabe? Guarda, olharam para a gente com uma cara diferente. Chegaram até com o cabo de uma metalhadora, só. Forrar a barriga do Júnior, o Mário Souto com a pedra, que tirou, acabou tirando o líquido da outra partida. Pegou o Guadilho, pegou o líquido, quase que ele jogou na direitinha. Tudo isso, pô, foi muito difícil. Eu acho até, quer dizer, mesmo assim a gente estava levando o jogo. Batando e tal, levando a falta lá, os 30 minutos, a 20 minutos. O Raul pegaria a bola tranquilamente, o cara bateu a falta, eu fui cabecear, ele balou na minha cabeça. Você tirou o Raul, a pessoa lá em cima. Eu acho até que, ainda falo isso, as pessoas talvez não entendam, mas eu acho até que aquela derrota foi até melhor do que acham para a gente. Porque eu acho que para o nosso campeão. Ali dentro, eu acho que poderia ter acontecido uma tragédia. Eu acho que a gente decide nos deixar isso. A gente sai daqueles históricos, bem no fim. Fomos com o terceiro jogo no Uruguai. E ali era, eu sabia que era o último jogo, era a decisão realmente, o campo neutro. Mas tinha bastante torcedor do Flamengo ali na época. E foi um jogo também muito da semana, do gutidíssimo disco da semana, dos dois lados, entendeu? Muita cativa, muitas provocações. Ficamos revoltados com tudo que tinha acontecido. Quer dizer, a gente tinha que serar, a gente sabia que o próximo jogo seria no campo neutro, né? Foi no Monte Fidel, no Uruguai. Ficou um pouco na gente aquela vontade aqui de uma esporra, sabe? De uma coisa mais forte. Mas aí o Silco reuniu o grupo e disse, olha, não é por aí. Esquece, futebol porque futebol não tem muito mais. A gente tem que jogar na bola. Estamos no campo neutro, quer dizer, aquela pessoa toda não vai existir aqui. Estávamos todos preocupados, né, com esse jogo. Aí eu ficava muito no quarto com o Tito. Aí a gente falou assim, Tito, vamos lá, vamos fazer um desenho assim aqui com o Raul. O Raul é experiente e tal, vai passar alguma coisa, quer dizer, na vitagem, a gente e tal. Vamos bater um quartinho, porque aí chegamos lá, batemos na foto do Raul. O Raul estava com o que o Beto até que assim, bateu um jogo. Entra aí, Raul, tudo bom? E aí, o jogo é aí, hein? E abre, faixa o Tito, é só fazer. Leandro, Tito, estamos ferrados. Não vejo condição da gente ganhar o Cobreloa de novo. E ponto, você que é o cara experiente, a gente vem pegar uma tranquilidade contigo aqui. Não vejo, a gente fechava, baixava e não vejo. Até o Raul, até o velhão Raul, estava muito preocupado com o terceiro jogo. Porque era uma oportunidade única para a gente chegar ao disputa mundial. E o jogo realmente era de suma, uma expectativa enorme da gente. O Lico não pôde jogar. O Caffeigiani me colocou como volante do lado do Andrade. Botou o Neguia na lateral direita. A gente estava controlando o jogo bem. O jogador dele foi expulso e a gente passou, agora nós vamos tomar conta mais ainda, porque vai ficar mais fácil. Aí, logo depois, o Andrade também deu uma entrada mais violenta e passou. E saiu também, foi expulso. O jogo voltou a ficar igual, né? Porque eu não podia ganhar também. Foi na técnica, mas foi na raça também. A gente estava até aqui com o jogador, né? O Zico mais uma vez, né? Fez o gol de hoje. Fez o primeiro e o segundo, que nos deu uma maior tranquilidade. E a gente viu o gol de falta. E a gente estava ali. E quando ele pegava na bola ali, tinha até um lado mais que ele gostava de bater. O lado que tinha que bater mais na bola ali. E quando ele pegava esse lado ali certinho, praticamente era gol certo, né? A falta para o Zico era que nem o pênalti. Mas quando tinha falta de entrada da área, a torcida de toda o Pias do Maranhão levantava por causa de pé. Porque a gente sabia que se pintasse uma falta ali, a gente nem gostava. Sabia que o Zico ia bater, sabia que era gol. Porque era certo, né? Ganhamos 2 a 0. Consagramos o campeão da Libertadores. Depois foi só festejar e preparar para o Mundial. O técnico Paulo César Cantejani, aposentado de suas atividades em 2018, cuja estratégia era deixar os caras jogarem, dessa forma preservou a equipe titular nas duas primeiras partidas, no Rio de Janeiro e no Chile, já que naquele ano a final poderia ser em até 3 rodadas, contrária às duas atuais. Portanto, só foi mexer na instalação inicial do duelo de desempate no Uruguai. Então, Anselmo, um dos craques daquele Flamengo, obedecia ao técnico em local teou o zagueiro Mário Souto na final da Libertadores. A guerra concluída no centenário teve os movimentos iniciais na primeira das duas partidas acionais, no Maracanã. O Flamengo ganhou por 2 a 1, com dois gols de Zico. A segunda foi disputada em Santiago, no estádio nacional, que oito anos antes se haveria de campo de concentração no golpe de estado do Chico. O Cobrelua fez 1 a 0 com o Meric, mas produziu uma carnificina em campo. Zico, olha a chance do Flamengo, entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol pintando. Vamos ao Flamengo, vamos ao Flamengo, Zico! É, realmente tem muita coisa pela frente, mas tranquiliza muito o tipo do Flamengo. E é um tipo do Flamengo diferente, diferente daquela sexta-feira. Diabro cruzou, era a chance do segundo, não passou pelo nome, esbatou, explodiu. Olha o agilho livre. Contra aquele cabeça, pinta o segundo, pula! 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 Isso! E não perde! Já fez gol, tem direito de perder, tem direito de perder. 9 minutos de jogo, só que tentando pela ponta esquerda, vai embora. Já ganhou depois, cruzou, olha a chance, Zico, bateu, oi! Aula, gente! Ficou do 3 a coisa, pula, mas tá demais, o Flamengo chegou no gol, muito! Fez o giro sobre Puebla, grande lance, Ambradi. Valeu, Loga Falca, desleal, desleal, o cartão do velho, tá certo. O cotovelo de Mário Souto quase cegou o atacante líquido, cujo olho esquerdo desapareceu sobre o amatório. E também abriu um supercílio de Adílio. O soco de Anselmo foi o troco da delegação rubro-meiro. Os jogadores do Flamengo contaram que o rival golpeava com uma pedra na mão. Com a igualdade de um placar, foi preciso um terceiro jogo em campo e neutro. Em Anselmo assistia a batalha de Santiago pela TV, em casa, em Friburgo, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, foi chamado para se juntar à expressa delegação, já que Lico não jogaria. Com muito melhor futebol, o Flamengo se impôs, Zico marcou logo dois e a pacadaria prosseguiu. No finalzinho, título decidido, Souto acertou o título com gosto. O banco do Flamengo se levantou revoltado. Diante disso, foi uma frase só do técnico Cartegiano. Entra lá e dá uma porrada no cara. Assim lá, Anselmo. É assim, palavra por palavra, que José Antônio Cardoso Anselmo Pereira narrou a ordem que ouviu do técnico Paulo César Cartegiano esse turno do tempo. Anselmo entrou em campo no gramado do estádio Centenário, em Montevideo. Não se preocupou com a bola, mas com o zagueiro Mário Souto. Voltavam dois ou três minutos para o fim do jogo. Segundo Anselmo, olhei para o lado e ele achou que eu ia fazer alguma coisa, que saiu de perto de mim. Aí teve uma falta, uma bola parada. Quando trocaram a bola rápido, ele estava atrás de mim e passou correndo. Quando passou correndo, senti que ia passar do meu lado. Virei para trás e dei uma porrada nele. Acertou a cabeça do soco, que desabou. Era para entrar no lugar de Nunes e revidar. Nada mais. O soco desferido de frente fez o zagueiro girar 180 graus antes de cair. O time inteiro do Cobreloa correu para pegar o agressor. Ele fugiu, escorregou, mas escapou. Foi expulso e levou dois rivais, inclusive Souto. O timaço de Zico, Leandro, Júnior, Mozart, Tieta, Andrade, Raul, Adilio, Nunes e companhia entrou para a história conquistando o Mundial Anker Clubs três semanas depois. Se o Zico for feliz na cobrança. Se o Júnior, o Júnior já passou pela linha da bola. No jogo para o Brasil e Alemanha, o Júnior fez ali. Barreira cobrindo o canto direito, é grande por cobertura. Zico matou. Fora do campeonato. Fora do Cristo Libertadores da América. Para a representação do Flamengo que está bem próxima da conquista do título de campeão da Taça Libertadores das Américas. Orazola do Flamengo já bateu bola aqui do lado de fora. Começo a toque de Washington Oliveira. Quarenta e dois minutos. Quarenta e dois minutos. todo o esquema que estava armado para a última sexta-feira vai sendo acionado pelos torcedores do Flamengo para a comemoração. Leite. O Anselmo tem o jogador do Comerloa. Vai ser expulso, né? O bateria agiu e está chamando. Olha a briga, ela vai escovar em cima do Anselmo. Olha lá. Para que isso? Para que isso? Columou atrás do Anselmo. Olha aí. Olha esse ataco. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu na final da ataca de Libertadores. E agora? Mário Sul está no calciado lá atrás. O Bandeirinha Carvelinho está botando a atenção do Anselmo. Não se expulso, Anselmo. Anselmo vai estar no garante 30 segundos. Está seguindo pelos policiais do jogador Anselmo. Vem, Anselmo aí. Agora o policial também não tem o tratamento de segurança antes assim, Anselmo, né? Vem, Anselmo! 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 Na semana seguinte ao triunfo sobre o cobre-lua, não havia herói maior para a torcida rubro-negra do que Anselmo. Esquecido e feliz anjo do Brasil, hoje o antigo centro-azonte não se arrepende de uma das mais célebres agressões do futebol brasileiro. O nocaute que levou a idolatria instantânea e feriu a carreira que despontava. Anselmo ficou marcado pela atitude, despediu-se do Flamengo meio ano depois e nunca mais arrependeu um público protagonista. Não era para se arrepender? Segundo ele, não, isso não. Não é para dizer para alguém fazer, não é para exemplo para nada, não tem nada a ver com futebol. Uma época foi bom, uma época pequenininha, e quando se chega herói, mais logo se tratava com um maluco bandido marginal. Se calhar, me prejudicou muito. Isso foi feito. Anselmo não recomenda que omitem, não guarda ressentimento, nem se considera injustiçado, e não desfaça o orgulho pelo épico da Libertadores. E até mesmo pelo soco desferido em favor da maior torcedora do Brasil. As pessoas que viveram aquilo nunca vão esquecer, recorre o Anselmo. A vingança transformou o jogador de 22 anos na época em ídolo. Reserva, ele foi à torre, mas não participou dos 3 a 0 sobre o Liverpool Mundial. As coisas são muito rápidas. O sangue é a flor da pele. Final do jogo, com tudo que já havia acontecido. Foi o momento. Um erro dele, um erro meu, e aconteceu. Nada de exemplo, não é exemplo para nada. Mas, se você tivesse tempo para sentar e determinar o que você vai fazer, ter o tempo para você. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não tem tempo para isso. Então, assim, faz, faz, faz. Então, está feito. Arrependimento. Arrependimento depois, lá na frente, você vai ver o que aconteceu. Aí você vai se arrependendo. Apanhei muito mais depois. E depois vi algumas coisas diferentes. Muita gente chegava antes do jogo e pedia calma. Assim, está calmo? E eu ficava pensando, mas por que esse cara estava me perguntando se eu estou calmo? O jogo nem começou ainda. E o outro era mesmo, falava assim, olha, se vier para cá hoje, eu não vou lhe matar. Então, quer dizer, foram coisas que eu apanhei mais do que tinha gente lá, calminho comigo, mas... O jogo nem me perguntou. se ele merecia ver nesse sentido em si, agora acho que eu também nunca havia vindo que não tinha tomado nem um pontapé Inclusive, teve uma época em que eu tive o Fluminense, o José Roberto Tancalás, que era o nosso preparador físico, quando foi o Fluminense Ele ligou para mim e perguntou se eu iria ficar nisso, falei sim, e depois, os diretores de Fluminense resolveram não que esse rapaz não é disciplinado, ele vai vir pra cá, mas não é problema Então não liga pra cá, mas não é o seu, eu não penso a Ação Agora liga pra cá, mas não é o seu, eu não penso a Ação Música Música